Os meus caros amigos de escorpião, ora bem, meus amigos de escorpião, vocês também já me ouviram falar em relação a esta questão do Capricórnio, do Caranguejo, do Plutão, do Saturno de um lado, do Vênus e do Mercúrio do outro, e o que eu vos digo sempre é isto, vocês são pessoas muito inteligentes, não se esqueçam disto, vocês são pessoas muito inteligentes, o problema é que esta inteligência parece que está escondida, parece que ela está lá bloqueada e vocês mexeram a ela, então como é que vocês reagem? Vocês acham que não sabem e entram em pânico, imagine, vocês têm que fazer um teste, um exame, qualquer coisa assim, uma reunião de grupo, uma apresentação de um projeto, qualquer coisa que mexa com a vossa comunicação, pronto, freeze, vocês ficam ali, estão uma branca, não se lembram das coisas, ficam todos nervosos, porquê? Porque vocês têm um potencial mas ainda não acreditam nele, então ficam sempre cheios de medo de alguma coisa não correr bem, então a primeira coisa que eu vos digo é, relaxem, ok? Relaxem, deixem fluir, não se preocupem tanto, não têm tanta importância as coisas. E a segunda coisa que eu vos digo é isto, expandam o vosso conhecimento, quanto mais vocês sabem, mais seguros vocês estão, ok? Porque o normal é que vocês façam assim, quando é para expandir conhecimento, a primeira coisa que vocês pensam é, ai não, não posso, porque tenho que tomar conta dos filhos, porque não tenho dinheiro que chego, não tenho tempo, há sempre qualquer coisa que os vai impedir de expandir conhecimentos, porque vocês põem os outros em primeiro lugar. e depois queixam-se que não têm capacidade em termos mentais, não desenvolveram o conhecimento, ok? Então estes eclipses e todas estas circunstâncias que têm vindo a acontecer, têm-vos dado essa informação que é preciso vocês expandirem mais o vosso conhecimento, vocês saberem mais, até mesmo vocês ensinarem mais, porque ao ensinar também estamos a aprender muito, ok? Então é mesmo importante que vocês prestem bem atenção nesta vossa lado mental e percebam que quanto mais vocês sabem, mais seguros vocês estão, mais vocês conseguem exprimir. E agora, esta lua, ela vai estar a passar na vossa área da rotina e para quem trabalha, engloba também o trabalho. E vai estar-vos a dar situações, muitas vezes situações assim, aceleradas, para vocês terem que parar e perceberem que se vocês soubessem mais, vocês exprimiam-se melhor. E quanto mais vocês tiverem consciência disto e mais vocês se dirigirem para a expansão do vosso conhecimento, cursos, viagens, livros, filmes, vídeos, pessoas que sabem mais do que vocês, seja o que for, mais vocês vão estar com a informação do vosso lado, mais vocês vão estar seguros, melhor vocês vão estar a comunicar, ok? Não se esqueçam disto.